Música Oi gente, meu nome é Natália Ferreira Baladão, eu passei em Arquitetura Bruna Moraes, eu passei para Educação Física Olá, meu nome é Alexandre e eu faço Biotecnologia Oi, meu nome é Eloise, passei em Comunicação Social Meu nome é Filipe Abuquerque, passei aqui para Geografia e se até eu passei, vamos ver né Música Meu nome é Vinícius, eu passei para Química pelo Paz e espero na UNB atingir conhecimentos que eu nunca tive contato Coisas novas, novas experiências e eu espero que seja algo bom e prazeroso Fala galera, passei para Engenharia Ambiental, estou muito feliz e ansioso para cursar aqui na UNB É nóis E finalmente eu consegui passar, tipo, acabei o ensino médio agora, mas só que eu me disforcei muito para isso e eu estou muito, muito feliz Estou muito feliz, acho que eu vou gostar muito do curso e da universidade Opa gente, tudo bem? Meu nome é Marcos, eu sou de São Paulo, moro em São Paulo aliás, estou em Brasília agora, vim morar aqui para estudar Direito Eu sou Ana Luísa, passei em enfermagem e espero que seja muito doida aqui na UNB Meu nome é Rafael Mascarenhas, eu passei para Engenharia Mecatrônica e estou animado pra caramba só de passar aqui no CEASA já topilhado A UNB tem uma vibe muito boa e eu estou muito feliz para viver um pouquinho disso, vamos juntos Meu nome é João Paulo, passei em artes plásticas pelo Sisu e aqui na UNB aprendi de realizar todas as coisas boas e sonhos que eu sempre quis realizar E nunca consegui fazer novos amigos e preencher todas as minhas expectativas que eu estou sobre vim cursar aqui e eu estou muito feliz Muita expectativa positiva, mas claro, aquelas negativas, né? Caramba, da onde eu estou vindo aqui, Braslândia, pá, moro longe? Rapaz, vai ser dureza de pé de lá até aqui, mas porra, tá bom, né? Meu nome é Isabela, eu passei para Engenharia Química aqui na UNB, eu estou muito feliz que eu vou fazer o curso que eu quero É uma sensação muito boa e eu espero que todo mundo passe a sentir um dia Sou João Fernando, passei para o curso de farmácia em segundo lugar pelo Sisu Estou muito feliz por estar aqui na UNB e eu pretendo ser muito mais do que isso quando me formar Meu nome é Andressa, eu estou indo para o terceiro semestre na UNB Meu nome é Samara, eu estava no quinto semestre de Tchá e vou mudar para Pedagogia Estamos com expectativas muito altas Muito E eu vou ser calora novamente Meu nome é Anderson Rodrigues Ribeiro, passei para Geografia Bom, eu sempre gostei da matéria no ensino médio, por isso eu escolhi esse curso Eu espero que sejam quatro anos de muito aprendizado Muitas experiências que eu possa ter adquirido aqui na universidade Oi, meu nome é Isadora, eu passei em agronegócio e quero mandar um beijo para minha mãe Meu nome é Carol, passei em farmácia e beijo para a mãe também Bom dia, gente, eu sou a Fernanda, eu estou aqui agora na UNB, passei pelo Paz Eu estou muito feliz, é um sonho aqui Eu sou da administração e é isso, gente Meu nome é Maju Souza e eu estou muito feliz de ter passado para o curso de Artes Cênicas E eu estou muito realizada, então eu queria agradecer a todas as pessoas que me deram força A todos os meus amigos do meu teatro, a toda a minha família, enfim, obrigada Primeiramente, fora Temer Meu nome é Maria Lúcia, eu passei para a medicina veterinária Eu estou bem feliz, porque é algo que eu venho estudando desde o meu ensino fundamental para conseguir entrar na UNB E é isso